Bloco Tenório Cavalcante, mantendo você informado, no ano de 2018 fizemos uma matéria de uma caixa misteriosa que apareceu nas praias do Gravatar e Vásia do Una e também na praia de São José da Coroa Grande, que era uma caixa misteriosa e quando fomos averiguar era feito um esborrachado. Confira a matéria! É um material que tem aparecido no litoral sul de Pernambuco e no litoral norte de Alagoas e queremos agora mostrar que também aqui em São José da Coroa Grande, esse material apareceu aqui na nossa praia e é um material feito com uma borracha e nós estamos aqui mostrando a vocês. Cinegrafista, veja aqui, pode aproximar, cinegrafista aqui, é um material feito com uma borracha. Em 2020, final de junho, início de julho, essas caixas misteriosas retornaram a aparecer. O secretário de meio ambiente, Ivan Aguiar, foi acionado junto à defesa civil para resgatar o material. Chegando lá, era aquele mesmo material de 2018 que vale ressaltar que até hoje é o mistério de onde surgiu esse material. O que a Polícia Federal averiguou e conseguiu informação até hoje foi que é matéria-prima de pneus, preservativos e luvas. E até agora não tem notícia de onde surgiu esse material. A Secretaria Municipal de São José da Coroa Grande atualizou o boletim dos casos de Covid-19. Casos investigados são 11. Pessoas que fizeram o exame e estão aguardando o resultado. Casos descartados é 183. Casos confirmados, 239. E casos curados, 180. E óbito, 13 que vieram a falecer com sintomas do Covid-19. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.